Eu quero ver as novinhas mexendo o popozão assim ó Bem gostoso Não tem mistério não não É só mexer o popozão É só mexer o popozão Vai invadir o Brasil É sensacional Prepare o corpo gostoso Prepare o corpo Eu sou o Luciano É só o alto astral Prepare o corpo gostoso Prepare o corpo Não tem mistério não não É só mexer o popozão 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 Essa é a swingueira filé da minha Bahia Luciano em grande pressão E vai invadir o Brasil É sensacional Prepare o corpo gostoso Prepare o corpo Eu sou o Luciano E já é carnaval Prepare o corpo gostoso Prepare o corpo Não tem mistério não tem mistério não não É só mexer o popozão 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 Simbora a swingueira Chegando forte ao céu Vai pra cozuga Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Ligou pra mim, será que vai rolar? Já faz um tempo que comigo quer ficar Aquele dia não deu pra acontecer, porque ela quer um lugar discreto pra me ver Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Ligou pra mim, será que vai rolar? Já faz um tempo que comigo quer ficar Aquele dia não deu pra acontecer, porque ela quer um lugar discreto pra me ver Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua Na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua, na minha ou na sua Sei lá em qualquer lugar, só não pode ser na rua E na guitarra, Léo Music Man Eita porra! Ebra tudo, mascará! Swinga! Música Levou um pouco, foi, levou um pouco, foi pouco Levou um pouco, foi, levou um pouco, foi Foi pouco, foi pouco Como diz meu amigo Branco de Calu Na Feira do Cé eu compro de um real a dúzia de você, bacilão Na roda de amigos tem sempre engraçadinho O prosa ruim, o mais apressadinho Se a mina passa ele já diz, chega pra lá Esse é meu número, se liga, eu vou calçar Na roda de amigos tem sempre engraçadinho O prosa ruim, o mais apressadinho Se a mina passa ele já diz, chega pra lá Esse é meu número, se liga, eu vou calçar E chega chavecando, chega apavorando Ela diz que não com a cabeça balançando Aí ele disfarça, faz cara de babaca E fala pros amigos, pense numa mulher chata E chega chavecando, chega apavorando Ela diz que não com a cabeça balançando Aí ele disfarça, faz cara de babaca E fala pros amigos, pense numa mulher chata Levantou, foi, foi, foi pouco, foi pouco Levantou, foi, foi pouco, foi pouco Na roda de amigos tem sempre engraçadinho O prosa ruim, o mais apressadinho Se a mina passa ele já diz, chega pra lá Esse é meu número, se liga, eu vou calçar Na roda de amigos tem sempre engraçadinho O prosa ruim, o mais apressadinho Se a mina passa ele já diz, chega pra lá Esse é meu número, se liga, eu vou calçar Chega chavecando, chega apavorando Ela diz que não com a cabeça balançando Aí ele disfarça, faz cara de babaca E fala pros amigos, pense numa mulher chata Chega chavecando, chega apavorando Ela diz que não com a cabeça balançando Aí ele disfarça, faz cara de babaca E fala pros amigos, pense numa mulher chata Eita porra Levou um pouco, foi, foi pouco, foi pouco Levou um pouco, foi, levou um pouco, foi Levou um pouco, foi, levou um pouco, foi Foi pouco, foi pouco Essa é nossa Alô papá FP Produções Tamo junto, garçete Eita porra Já dançou e fica agora Vai dançar o enfia Enfia, 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 enfia Pô, já dançou E vai dançar de novo Chegou o Luciano fazendo dançar O povo O povo já dançou E vai dançar de novo Chegou o Luciano fazendo dançar Já dançou o enfia Agora vai dançar O enfia Enfia, enfia Enfia, enfia Enfia, enfia Em cima e embaixo, embaixo e em cima Em cima e embaixo, embaixo e em cima Já dançou e fica, agora vai dançar Enfia, 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 enfia Suiga, chegando forte é o seu paradão Já dançou e vai dançar de novo Chegou o Luciano fazendo dançar do povo Já dançou e vai dançar de novo Chegou o Luciano fazendo dançar do povo Já dançou e fica, agora vai dançar Enfia, enfia, enfia Em cima e embaixo, embaixo e em cima Em cima e embaixo, embaixo e em cima Ai, 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 ai Já dançou e fica, agora vai dançar Enfia, enfia, enfia Chegando forte é o seu paradão Eu peguei ela no escuro Falei, tu é gata demais Mas quando eu acendi a luz Eu peguei ela no escuro Falei, tu é gata demais Mas quando eu acendi a luz E crendo os pais No escuro é uma delícia No claro feia demais E crendo os pais No escuro é uma delícia No claro feia demais E crendo os pais No escuro é uma delícia No claro feia demais No escuro é uma delícia No claro feia demais Ela tem cabelo duro Os peitos mole e a barriga na canela Tem um barco que derruba até leão Ela parece a bruxa queca Crem dos pais Crem dos, crendos, crendos, crendos No escuro é uma delícia No claro feia demais E crendo os pais Crem dos, crendos, crendos, crendos No escuro é uma delícia No claro feia demais Crem dos, crendos, crendos, crendos No escuro é uma delícia No claro feia demais Crem dos, crendos, crendos, crendos No escuro é uma delícia No claro feia demais Crem dos pais Ô mulher feia da volta serena Eita porra Chegando forte é o seu varedão Eu peguei ela no escuro Falei tu é gata demais Mas quando eu acendi a luz Eu peguei ela no escuro Falei tu é gata demais Mas quando eu acendi a luz E crendos, 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 crendos No escuro é uma delícia No claro feia demais Crem dos pais No escuro é uma delícia No claro E crendos, 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 crendos No escuro é uma delícia, no claro feia demais Ela tem cabelo duro, os peitos mole e a barriga na canela Tem um bafo que derruba até leão Ela parece a bruxa queca Crem dos pais, crem dos pais, crem dos, crem dos, crem dos pais No escuro é uma delícia, no claro feia demais Crem dos pais, crem dos pais, crem dos, crem dos, crem dos pais No escuro é uma delícia, no claro Crem dos pais, crem dos, crem dos, crem dos pais No escuro é uma delícia, no claro feia demais Crem dos pais, crem dos, crem dos, crem dos pais No escuro é uma delícia, no claro Ô mulher feia da agulha serena Crê em teu pai Sai pra lá, bicho, vem Eita porra Ô por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Eu vou beber mais uma vez Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Chega no quarto do seu paladão Olha seu beijo é mais doce que o mel Eu canto as olas sempre pra poder te ver E nos seus braços eu me sinto no céu Todo dia tu bala o que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, meu amor E no lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Se eu sei que perco pra te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Olha seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as rola sempre pra poder te ver E nos seus braços eu me sinto no céu Todo dia, toda hora o que eu quero é você Porque você fez isso comigo, me usou, me amou E no lixo você me jogou Agora não sei mais o que devo fazer Se eu sei que bebo pra te esquecer Vou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez e por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Sucesso! A trabalha em solução E o seu número é só Eu sei que você gosta Que você quer É, por que não, não? Toma, que é de graça Não paga nada Vem cá pegar Você que tá solteira Na bagaceira Vem arrochar Arrocha! Escala! En fautool! Então aplicação do Kaito Bahia! Costa! Cru! Faça-o! Chapo! Eu sei que você gosta, que você quer, por que não? E toma, que é de graça, não paga nada, vem cá pegar Você que tá solteira, na bagaceira, vem arrochar Arrocha, vai! Crau, em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Crau, em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Em cima crau, embaixo crau, de frente crau, de costas crau Alopeu, Marcel, Claudio e toda a galera do Verão Fui a 2013 Tamo junto! Quebrando e arrochando, meninas! Pra cantar, sei comigo, vou chamar meu brother, Jarlan, do som da massa Chega mais parceiro! Valeu, Luciano, o som da massa, enquanto é pressão, coladinho Jarlan, eu disse pra você, para não se apaixonar Luciano, foi bem maior que eu, não tive como evitar Eu disse não, 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 amigo, você tá gamadão E ela não tá nem aí para você Luciano, sei que és meu amigo, tô aqui pra te ouvir E meu parceiro, na hora do som me desce, você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito, para poder pegar ela de jeito E arrochando, vai quebrando Vai quebrar e arrochar E arrochando, vai quebrando Vai quebrar e arrochar Jarlan, eu disse pra você, para não se apaixonar Luciano, foi bem maior que eu, não tive como evitar Eu disse não, 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 amigo, você tá gamadão E ela não tá nem aí para você Luciano, sei que és meu amigo, eu tô aqui pra te ouvir E meu parceiro, na hora do som me desce, você vai fazer a dança do mexe, mexe Mas tem que dar pra ela amor e respeito, para poder pegar ela de jeito E arrochando, vai quebrando Vai quebrar e arrochar E arrochando, vai quebrando Vai quebrar e arrochar E arrochando, quebrando Vai quebrar e arrochar Mas arrochando E vai quebrando, vai Vai quebrar e arrochar Arrocha aquela voz Valeu, Jarlan, meu brother Valeu, Luciano Abraço pra galera da banda Pressão Tamo junto, parceiro Alô, filhos de raparigueiro Alô, rei do puteiro Quero ver todo mundo cantando assim Sou o rei, sou o rei, sou o rei Fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Joga a mão pra cima e bate na palminha C! Rei do puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei Sou o rei Fim de raparigueiro Fim de raparigueiro Pego a novinha na porta da escola Faço deslizar o IFI que manda embora Pego a novinha na porta da escola Faço deslizar o IFI que manda embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e as novinhas não se dão O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e as novinhas não se dão Sou o rei, sou o rei, sou o rei Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Estúdio KJ, radiação Pego a novinha na porta da escola Faço deslizar o IFI que vou embora Pego a novinha na porta da escola Faço deslizar o IFI que vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro Fri de raparigueiro, Fri de raparigueiro Arrocha, arrocha que ela gosta Puteiro, de raparigueiro Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei 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 doce, igual caramelo Eu tô tirando onda de Camaro Amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo Quando eu passava por você, na minha CG Você nem olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem olhava Daí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô bonito, tô na grife, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Eu tô tirando onda de Camaro Amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo E agora você vem, né? E agora você quer? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher E agora você vem, e agora você quer? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher Quando eu passava por você, na minha CG Você nem olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem olhava Daí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô bonito, tô na grife, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce igual caramelo Eu tô tirando onda de Camaro Amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Eu tô tirando onda de Camaro Amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Agora eu fiquei doce igual caramelo Arrocha, Mascara Alô, Clebinho Duz, 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 Duz Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber Todos falam que eu não vivo no mundo real Tão dizendo por aí que sou cara de pá Só porque eu gosto de curtir, gosto de dançar De viver a vida, gosto de beber e de namorar É farra todo dia Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber até cair Hoje eu não vou trabalhar Vou tomar aquela cervejinha já era no quiosque da Luciana Todos falam que eu não vivo no mundo real Tão dizendo por aí que sou cara de pá Só porque eu gosto de curtir, gosto de dançar De viver a vida, gosto de beber e de namorar É farra todo dia Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber até cair Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá Eu vou beber água de pá O que é que eu fiz de ruim? O que é que eu fiz de ruim? Aonde foi você com a flor? Aonde foi você com a flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a pureza e a flor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu colibre Te esperando aqui Flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Flor, onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? E eu não achei outra flor Com a beleza e a dor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel Que me fez só pra te amar Eu sou seu colibre Te esperando aqui Flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Meu coração é regador de flor Me regando flor E regando flor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Meu coração é regador de amor Meu coração é regador de amor E regando flor Você vai me amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já tentei todas as formas Bate papo, pai de santo e cantada sem noção Pra resolver a nossa história Pra não ter que aposentar e desligar meu coração Eu já tentei todas as formas Bate papo, pai de santo e cantada sem noção Pra resolver a nossa história Pra não ter que aposentar e desligar meu coração Se você gosta de criança eu sei fazer Vou pegar a busão mostrando o ponto pra você Não pense que eu quero apelar Mas tem uma brincadeira que o quê? Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Vai Suíga Luciano e Banda Cressão Chegando forte Eu já tentei todas as formas Bate papo, pai de santo e cantada sem noção Pra resolver a nossa história Pra não ter que aposentar e desligar meu coração Eu já tentei todas as formas Bate papo, pai de santo e cantada sem noção Pra resolver a nossa história Pra não ter que aposentar e desligar meu coração Você gosta de criança Eu sei fazer Vou pegar buzão, achou do porto pra você Não pense que eu quero apelar Mas tem uma brincadeira que o quê? Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Ai, 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 ai Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Vamos brincar de nuvem Eu fico nu e você vem Eu fico nu e você vem Obrigado.